Deixa eu te fazer uma pergunta, você gosta de misturar coisas, misturar ideias, ousar na marcenaria, testar coisas novas? Ou você é aquele que pega uma ideia que alguém já fez, já deu certo, que se olhou, gostou e repete? Qual dos dois que você é? Deixa aí nos comentários. Eu sou do primeiro, eu gosto de misturar, gosto de testar, e isso me ajudou muito ao longo da minha vida a criar coisas novas. Mas também é claro que às vezes não dá bom. É, e o projeto de hoje eu decidi fazer isso, misturar umas ideias aqui, técnicas, coisas que eu conheço com outras coisas. E ver o que acontece. Então vem comigo, assista até o final, depois me diz o que você achou e é isso. Depois eu quero a sua opinião, fechou? Combinado? Assista até o final então, para você ver o processo e depois me dizer o que você achou, o que você aprendeu dali, o que você poderia aproveitar. É isso, alguma coisa eu tenho certeza que vai salvar. E eu não sei se vai ficar legal no final, espero que sim. É isso, bora lá então. Ó, vou direto para o meu caixote de madeira, porque eu sei que lá tem um resto de lasca de brauna, só a questão de localizá-la. Pronto, achei. Agora vamos para a serra de esquadria. Gente, eu vou falar uma coisa, eu acabei vacilando na serra de esquadria, porque a minha serra estava com uma lâmina de 80 dentes. Falei, ah não, 3, 4 cortes não vou trocar não, mas olha, deveria ter trocado por uma lâmina de 36, realmente a maquininha sofreu um pouquinho, tá bom? Então, lembra sempre que serra com muitos dentes, o corte é mais lento, tá bom? É isso, não danificou a lâmina, mas o corte ficou lento. Madeira cortada, o Lucas já tinha adiantado para mim um molde, para a gente despejar uma resina daqui a pouco. E essa é uma caixa que ela está toda revestida com fita adesiva, selada com cola quente. E agora eu vou colar esse toquinho aí numa parte, porque eu vou escavar depois um trecho no meio dessa peça. E o jeito mais simples de a gente economizar resina, é colocar já um material que vai ser descartado. Ele está ocupando, vai ocupar bastante espaço e vai economizar resina aí, tá bom? Esse toquinho também, a gente revestiu ele todo com fita adesiva, para ele sair mais fácil, ou a resina não impregnar. Afinal de contas, se você é um pedaço de aglomerado, se eu despejar a resina direto, ele vai encharcar todo. Hora de quebrar a brauna, ela lasca muito fácil, tá vendo? Por isso que ela era utilizada como lasca de cerca. É chamado lasca porque ela era lascada mesmo, tá bom? Eu só pegava um machado e algumas cunhas e ia batendo e ela abre desse jeito. A fibra é chamada de fibra lenhosa, é uma fibra longa. Então, ela vai cortando muito facilmente no sentido do comprimento. Agora, gente, é posicionar tudo. Isso eu já fiz, inclusive, numa tábua de corte. Isso fica muito bonito. E quanto mais pedacinhos você quebra, mais bonito fica. Porque fica uma espécie de um marmorizado, tá bom? É esse que é o legal. E aí você consegue também, ocupando bastante espaço, economiza na resina. Vai ficar só um fiozinho de resina juntando tudo. Essa ideia, eu ainda vou fazer uma mesa no futuro, tá? Nos meus planos, fazer exatamente uma mesa. Bom, e aí, resina 2004, tá bom? Eu não vou usar resina de alta espessura nesse caso. E assim, de verdade, é só uma escolha, tá? Pigmento azul. Meu azul escuro estava pouco. Então, eu vou usar um pouco de azul escuro, um pouco de azul claro. E é bom que dá um certo efeito também. Como eu já sei que vocês vão me perguntar, olha só, cada mistura dessa aí tem 300 gramas de resina, 150 gramas de endurecedor. Nós fizemos isso por duas vezes, essa quantidade, e depois mais um pouco, que você vai ver à frente, que a gente fez transparente. Então, ao todo, foi ali 600, 700, acho que nem 700 gramas de resina e 300, 350 gramas de endurecedor. Lembra sempre de duas coisas, resina, redilize, sempre tem que homogenizar bem a resina, tá bom? Tem que misturar bem, passar o palito lá no fundo, raspar as bordas, tá? Não brinca com isso não, senão depois a sua resina não endurece. Bom, a gente despejou a primeira camada, deixou ela secar, deixou ela endurecer, na verdade, né? Ela curar. E depois a gente veio e despejou a segunda camada. Mais ou menos umas duas, três horas depois, a gente já despejou a segunda camada. É legal de trabalhar com resina de baixa espessura pra esse tipo de peça, é que acaba que rende muito. E assim, se fosse uma resina de alta espessura, eu teria que ter prendido todos esses toquinhos, porque se eu enchesse de resina, ele vai flutuar. Não tem jeito. Então, a resina de baixa espessura, nesse caso, acaba sendo mais prático. Ah, e aqui a resina transparente. Foi porque, realmente, o meu pigmento azul escuro acabou. Então, é isso. A gente trabalhou só pra não usar um azul claro, que dá muita diferença. Eu acabei deixando no transparente mesmo e é uma parte que vai ficar pra trás. E, é claro, ao mesmo tempo, isso me permite dar um aprendizado de efeito também do que vai acontecer. De repente, no futuro, eu faça com uma grande espessura de transparente. E é isso. Agora, peça tá pronta, já tá fundida, desmoldou super bem. Viu que não vazou absolutamente nada e desmoldou super bem. E agora, gente, isso aí, ó, desengrosso com tupia. Já mostrei isso várias vezes aqui no canal. Isso ajuda muito. Fresa pra plainar, que eu tenho, inclusive, na loja. É isso. Vai, passa a tupia com vontade, porque é a única ferramenta que você vai conseguir trabalhar bem nesse caso aqui. Não inventa moda de tentar passar isso no desengrosso, porque vai dar ruim, hein? Eu fiz um molde do tamanho da peça que eu vou encaixar aí dentro. E eu tô usando uma fresa com rolamento superior. E eu vou tirando. Tá vendo que o material é mais macio? Eu tentei dar umas pancadas aí, mas ele não saiu. Eu acredito que depois que eu tirar um tanto de material, ele vai desenformar melhor. Mas, de qualquer forma, ele é muito mais macio pra usinar do que a Brauna. E, na verdade, eu economizei bastante em resina ali. E, na verdade, eu vou tirar um tanto de material. Bom, acho que agora complicou, né? O Lucas tá fazendo um furo ali. Talvez você nem saiba ainda o que vai acontecer, o que vai rolar nessa peça. E, bom, de qualquer forma, eu já vou antecipar. A gente vai colocar aí uma lâmpada. Vai ser uma luminária também. Vai ter dois em um essa peça. Aquela quebradinha de quina básica, um arredondado ali, bem suave, bem sutil. O Lucas já deu uma pré-lixada nessa peça aí, mas ela vai ser lixada. Gente, até uma lixa 1.200, 2.000, antes de entrar pra fase de polimento. Não adianta polir. Ah, Dilso, que lixa que eu uso? Usa uma lixa de boa qualidade. Preferência lixas voltadas para o segmento de vernizes, tintas. Então, lixa automotiva sempre é muito bom pra você utilizar nessa misturinha de madeira e resina. Tá bom? Esquece lixa d'água, isso dá um trabalho. Enfim, lá nos grãos mais altos não tem muito jeito, mas no começo usa uma lixa de lixamento a seco que vai facilitar a sua vida. E aí, amassa de polir, boina de polimento e esquece da vida polindo. Vai polir até dar o brilho que você deseja, tá bom? É uma questão de paciência mesmo. Dá pra fazer sem polir, Dilso? Olha, nesse caso, daria pra você lixar super bem, de repente passar uma cera normal ali pra madeira, uma cera automotiva só, mas aí o que acontece? Não vai dar brilho, a resina vai ficar fosca. Aí é o que você quer, vai ficar fosca, acetinada, enfim, é o que você deseja, tá bom? E esse, por fim, aí a gente usa um lustrador também. O Lucas exagerou um pouquinho na quantidade, mas tudo bem, é um polidor lustrador automotivo. Esse aí é da 3M, é muito bom, por sinal. Gente, e é isso, a peça ficou pronta. Eu espero que vocês gostem. A ideia foi realmente colocar um relógio no meio. Depois a gente fez um furinho pra acionar o botão do despertador ali e tal, da luz. E a gente colocou uma lâmpada. Essa lâmpada não é a lâmpada ideal pra essa peça. Teria que ser uma lâmpada comprida, mas a minha quebrou. Eu fui ver aqui, achei que eu ainda tinha uma, mas os gatos lá de casa derrubaram a outra luminária e ela tinha quebrado. É isso, depois eu compro uma lâmpada nova pra colocar aí. Tá bom? Mas a ideia é essa, espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.